Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor E Ele deleita-se nos teus caminhos E ainda que caia, não ficará prostrado O Senhor o sustenta com as Suas mãos Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão A boca do justo fala da sabedoria A sua língua fala do que é reto E a lei do seu Deus está no coração A boca do justo fala da sabedoria A sua língua fala do que é reto E a lei do seu Deus está no coração Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor E Ele deleita-se nos teus caminhos E ainda que caia, não ficará prostrado O Senhor o sustenta com as Suas mãos Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão A boca do justo fala da sabedoria A boca do justo fala da sabedoria A boca do justo fala da sabedoria A sua língua fala do que é reto E a lei do seu Deus está no coração A sua língua fala do que é reto E a lei do seu Deus está no coração Os passos de um homem bom Os passos de um homem bom Os passos de um homem bom Legenda Adriana Zanotto